Eu tenho medo de não continuar E depois sofrer por ela, por ela Às vezes penso em mandar-me embora Quando chega a hora, coragem não dá Eu tenho medo de ficar sozinho Ficar sem carinho e depois chorar Essa indecisão me mata, me mata, me mata Se ela for eu vou beber por ela Vou chorar por ela, vou ligar pra ela Eu tenho medo de não continuar E depois chorar e me arrepender Eu tenho medo de me apaixonar E depois chorar e depois sofrer por ela, por ela Às vezes penso em mandar-me embora Quando chega a hora, coragem não dá Eu tenho medo de ficar sozinho Ficar sem carinho e depois chorar Essa indecisão me mata, me mata, me mata Se ela for eu vou beber por ela Vou chorar por ela, vou ligar pra ela Se ela for eu vou beber por ela Se ela for eu vou beber por ela, vou chorar por ela, vou ligar pra ela Se ela for eu vou beber por ela, vou chorar por ela, vou ligar pra ela E aí